DJ 7W O bravo, o bravo da putaria O tempo já vai fechar E eu tô sem a umbrella Minha casa é muito longe Como eu vou comer xereca A piranha me ligou Falou que queria dar Hoje na 17 Hoje boto, 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 boto E se foda Boto pra mamar Boto, 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 boto 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 Boto pra mamar O tempo já vai fechar E eu tô sem a umbrella Minha casa é muito longe Como eu vou comer xereca A piranha me ligou Falou que queria dar Hoje na 17 Hoje boto, 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 boto DJ 7W O bravo, o bravo da putaria O tempo já vai fechar E eu tô sem a umbrella Minha casa é muito longe Como eu vou comer xereca A piranha me ligou Falou que queria dar Hoje na 17 Hoje boto, 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 boto E se foda Boto pra mamar Boto, 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 boto 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 Boto pra mamar O tempo já vai fechar E eu tô sem a umbrella Minha casa é muito longe Como eu vou comer xereca A piranha me ligou Falou que queria dar Hoje na 17 Hoje boto, boto, boto DJ 7W O brabo O brabo da putaria Rá pra caralho Rá pra cá Rá pra cá Rá pra na porra